Bom, vamos falar de um fator que é imprescindível para que as pessoas consigam ficar em casa, fazer algum distanciamento social, evitar um pouco ambientes aglomerados. Estou falando dele, do auxílio emergencial, que sem ele, de fato, as pessoas vão para a rua, trabalhadores informais ficam sem opção. O pagamento do auxílio foi interrompido, o governo anunciou ontem, então, a renovação, vão ser pagos de R$ 150 a R$ 350, a depender da situação de cada um. E quem vai explicar para a gente a partir de quando pode-se começar a fazer a consulta para saber se você tem direito ao auxílio é o Cássio Zeiman. Cássio? Olha, Dani, a consulta já começa a partir de amanhã e quem realmente vai receber o benefício já está contando os dias, porque a expectativa do governo é beneficiar cerca de 45 milhões de trabalhadores informais já a partir da próxima terça-feira, dia 6 de abril. E essa nova rodada do auxílio emergencial tem um valor médio de R$ 250,00, podendo chegar então a até R$ 375,00, dependendo da composição familiar. Vamos voltar a falar com a repórter Bárbara Baião, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa nova rodada do auxílio. Bárbara, boa tarde novamente. Já é possível consultar quem vai receber o novo auxílio? A partir de amanhã, Cássio, boa tarde novamente a você e a todos. Essas pessoas que estão interessadas, necessitadas, ou melhor, do auxílio emergencial, podem consultar amanhã no site do Dataprev se tiver um cadastro aprovado. Lembrando que dessa vez apenas um único integrante da família pode ter acesso a esse benefício que tem um ticket médio, como vocês disseram, de R$ 250,00, mas uma cota menor de R$ 150,00 para quem mora sozinho e de R$ 375,00 para mães-chefes de família. Em relação ao calendário de pagamentos, para aqueles que não estão no programa Bolsa Família, esse pagamento vai se repetir como no ano passado. Então, vai respeitar ali a data de nascimento desses beneficiários, sendo que quem nasceu em janeiro já pode receber o benefício no dia 6 de abril, semana que vem. E no caso de beneficiários do Bolsa Família, esse cronograma serve, preserva o que estava previsto inicialmente no calendário do programa social. A primeira rodada deve ser paga a lei estimativa do governo no dia 16 de abril. Lembrando que quem operacionaliza isso é a Caixa Econômica Federal e no esforço de tentar evitar aglomerações ali nas portas das agências. Primeiro, esse auxílio emergencial é pago nas contas digitais, que foram feitas no ano passado justamente para viabilizar a operacionalização desse benefício. E depois, semanas depois, apenas libera para o saque nas agências bancárias. Agora, só para fazer um registro, a gente está falando de auxílio emergencial, ministro da Cidadania, João Roma, reunido nesse momento com o ministro da Saúde aqui em Brasília, Marcelo Queiroga. Voltamos aos estúdios.